O discurso está a mudar. O primeiro discurso foi que nós não dávamos maior atenção à questão de Camila. Foi o primeiro discurso. E agora depois de irregularidades, depois que vão, vão mudando de discurso. Foi uma surpresa para nós, total, porque eram companheiros confiados. Eram companheiros que passaram mais de 20 anos connosco, quando o Puma foi para Cabinda, foi uma decenção da Comissão Política. Porque nós nos encontrávamos em frente de três opções. O MPLA ocupou Cabinda Militar Net, 15 milhões, tanques, helicópteros, e nós devíamos aumentar também a nossa força, havia risco de guerra. A terceira opção foi abandonada. Devíamos retirar os poucos que temos lá de 250 homens, e depois eu teria compreendido mal. Estiveram aqui durante a guerra contra os cubanos, agora vão-se embora, são os anglosos, querendo deixar Cabinda. A terceira opção é mandar alguém de Cabinda com prestígio, que é o caso que nós fizemos, para tentar colher a perceção, o sentimento da população de Cabinda, e recomendar ao partido a posição que se devia tomar. Logo, quando soubemos depois que desapareceu, primeiro pensávamos que tivesse sido raptado, porque ninguém, não passaria pela cabeça de ninguém, nem do da UNICA, que desertaram, nunca, nunca se passou pela cabeça. E agora, temos que fazer face a esse fato. Bom, mas, sabemos, já temos mais informações, que se sai da Angola num avião do Presidente da República, que já é uma informação confirmada, então o MPLA está por trás. Qual é a sua posição, Sr. Presidente, em relação à questão de Cabinda? Parte integrante do território nacional, região autónoma, a independência? Bom, neste momento, Cabinda é parte integrante do território nacional, é uma das províncias de Angola. Há um movimento que reivindica a independência em Cabinda, mas sabemos que também há muitos cidadãos naquela parcela do nosso território, que buscam uma solução para as reivindicações das populações e de alguns quadros da área, que não seja a independência ou a superação total da Angola. Portanto, nós procuraremos uma solução que mantenha a Cabinda integrada no todo nacional, mas que dê satisfação a essas aspirações, algumas dessas aspirações. O estudo da região autónoma, mais ou menos, nós nunca escondamos a nossa posição, quer publicamente, quer para com os nossos antigos companheiros de luta, que nós somos, por uma autonomia, que se discutisse com o povo de Cabinda, termos em consideração os sentimentos dos homens de Cabinda, porque Cabinda só transformou-se em província de Angola em 1956, portanto recente, era um portuparado português, logo, mas nunca independência. Exatamente, absolutamente, não há ninguém, não há governo nenhum, governo da UNITA ou governo do MPD, não há governo nenhum que vai aceitar a indivídua a Cabinda, porque seria um mau precedente. Amanhã teríamos também que arcar com a secessão do UNE, do Norte, da Angola, para um caminho de total destruição. Mas a autonomia é um princípio que o setor não rejeita? A autonomia sim, a autonomia sim, discutimos sempre, autonomia sim, e é preciso um diálogo com os homens de Cabinda, para que Cabinda, por ser uma parcela rica, as riquezas de Cabinda também beneficiassem a população. nos que nós temos, menos de 20% do que tem Cabinda e o resto da Angola. E ela é sempre assim. Até agora os regimes africanos têm tido como tónica dominante regimes centralizadores, poderes fortes, e no entanto, mesmo assim, falharam a maioria dos objetivos que se propuseram. O presidente pensa que o reconhecimento das realidades étnicas, nacionais, no interior de cada estado, poderia ajudar mais e melhor a cimentar esses mesmos estados africanos? Naturalmente. A vida do diálogo sobre os tribos da força. Naturalmente. E é o que estamos a fazer aqui em Angola. Mas isto não significa que não deve haver governos fortes. Tem de haver governos fortes. É necessário que haja uma autoridade respeitada, para que todos estes problemas possam ser resolvidos no interesse de todos. Nós preferimos uma administração descentralizada. Porque uma administração administrativa permite iniciativas, não só das populações, mas também dos próprios governantes. Agora, centralizar o poder na capital, como se fez até aqui, prejudicou imenso a iniciativa das populações e dos governantes em todas as áreas. Não só em Angola, mas também África. Penso, e a política que estou a explicar é da UNITA, a descentralização contém imensas vantagens. E haverá uma certa concorrência entre regiões. Produção aqui, produção a qual estimula a iniciativa privada. Logo, nós somos a favor de uma destinação administrativa. Estou voltando ao caso concreto de Cabinda. Quem é que, em seu entender, poderia estar por detrás ou interessado na independência do Englado? Portanto, portanto, até, como o senhor sabe muito bem, não foi da coisa de Portugal, não é isto, mas Portugal aceitou a conferência das FLECAS em outubro, em Portugal. E nós falámos com o governo português, nós falámos com os representantes de Portugal da CCPM, queríamos mal esta iniciativa. Portugal, que teve o mérito de fazer uma mediação difícil, de um conflito dificílimo, agora vai unir as FLECAS, mas a pedido de quê? Da CCPM? Não. Portanto, a CCPM não podia se dirigir a Portugal para...